Salve rapaziada, Razuca aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World, estou aqui em Jurassic World no Parcão Sem Limites Vamos lá, só faltam 4 bichos doentes, então vamos ajudá-los a se curar, coitadinho dos bichos doentes Vamos aqui, definir como destino e vamos ajudar esse bichinho doente Vamos o mais rápido possível aqui O jogo vai chegando no final, faltam apenas alguns 4 animais doentes e alguns minikits para pegar Acho que 10 minikits, não, 10 fases né, na verdade São um total de 200, 100 minikits, é cada um 10, 10, 50, 100, é, tá certo Faltam 100 minikits para mostrar aí E esses animais doentes né Depois tem os personagens e os veículos e tal Mas isso aí é uma outra categoria né Já vimos todos os red bricks Tá delícia, tá gostoso, vamos aqui Beleza, nosso animalzinho doente vai estar por aqui Depois da pinguela Tá lá É o galo e mimo Vamos ajudar ele aqui Primeiro a gente tem que botar a mão aqui nas coisas E agora a gente tem que encaixar sorvete, cereja e folhinha Beleza Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer Vou trocar de personagem aqui Porque eu não quero tirar o senhor DNA que ele faz quase tudo Mas aqui nessa parte é que a gente vai usar mais o Barry Puxar aqui, ver se tem alguma coisa aqui Aqui, já arrumou uma cerejinha Deixa eu levar aqui que é pertinho Espero que não dê trabalho de encontrar as partes aqui né Agora aqui com o Barry mesmo a gente vai tirar aqui Para ver se tem Mais alguma parada Aí, já achamos sorvete também Agora só falta a folha né Vai lá Barry Os animais doentes são importantes De encontrar porque cada um deles dá um bloco de ouro para a gente Aí se a gente quiser ter todos Como faz Aqui tem uma toca de Compsognato hein E aqui tem outra Bom, vamos sair quebrando aqui né Opa É, provavelmente vai estar aqui ó A folha que a gente está procurando Vamos ver Aí caiu aqui ó Beleza, aí sucesso Mais um animalzinho Faltam três e os três Os quatro né Contando com esse E os quatro estão aqui em Jurassic World Então vai ser rapidinho Beleza, mais um bloco de ouro Mais um animal Aí salvo Né No próximo vídeo a gente continua aí Salvando os animais doentes Com a nossa medicina sem limites Então não sai desde o Atari Já chegamos em 1700 vídeos hein Ha ha Moleque O maior canal De conteúdo Lego Do Brasil Que saia do planeta Terra né Mas eu não gosto de brigar a barra né Vou aqui na humildade do sapatinho Que a gente chega lá Valeu rapaziada Até o próximo vídeo